Esse aí é o senhor Marcos Wesley, trabalhador, pai de família. Vocês vão conhecer a história dele agora. O que aconteceu? Na última quarta-feira, dia 30 de outubro, ele foi surpreendido por uma ordem de despejo. Ele comprou dois terrenos na região do Lisote, mas só que do nada. Já estava construindo, terminando a construção. Ele foi surpreendido por essa ordem de despejo. Agora ele questiona o porquê ele acabou saindo do imóvel, juntamente, olha só, com as crianças e a esposa. Seu Marcos, o que aconteceu? Como é que está essa história do senhor? Isso começou em Deus de 2006, entendeu? Devido ter comprado dois terrenos da mesma empresa, comprei um por nome da minha esposa, entendeu? Aí o outro estava no meu nome, que eu construí a casa. Todo mundo conhece a minha história, todo mundo já sabe dessa história aqui, tem muitos anos, entendeu? Aí fiz a casa, estava morando na casa, devido às prestações atrasarem, eu dei um terreno que estava no nome da minha esposa para quitar o meu, entendeu? Onde estava a minha casa pronta, a casa estava prontinha. Aí eles arrumaram uma confusão danada com o advogado lá, uma bagunça, que eu não tenho muita leitura também, só vivo trabalhando. Aí eles disseram que ia resolver na justiça, que a justiça ia resolver, ia resolver. Aí ficou faltando aí o cintilho exato, no dia dessa acorda, o cintilho exato, que eles queriam despejar, eles estavam me lesando, entendeu? Os papéis, eles dizem, pode mesmo ver os papéis, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu não assinei, não deixei minha mulher assinar os papéis para poder passar o terreno do fundo. Nesse meio termo, eles me prenderam com um processo meu, entendeu? Lá de Franca, que todo mundo já sabe também que eu não devia, foi esclarecido, entendeu? Não devia nada, não estrupei ninguém, nem nada, graças a Deus, entendeu? Aí provei que eu não devia, só que quando eu saí da cadeia, eu não pude morar mais na minha casa, entendeu? E está até hoje, entendeu? Sem eu poder morar na minha casa. Aí passou o tempo, meu advogado falou que eu podia morar na casa, que estava resolvido, que eu podia entrar para casa. Entrei para dentro da casa e agora ele chegou lá sem me avisar nem meia hora antes que ia me despejar, nem nada. Estava aqui trabalhando, telefone tocou, chego lá. Você foi surpreendido na hora? Na hora, surpreendido, do nada, assim, entendeu? Eu já cheguei lá já com o caminhão de despejo, entendeu? Se eu não sair, vocês iam me prender? Porque, entendeu, está com o ordem do juiz, né, Lógico? Ele falou, se você não sair, eu vou te prender como ameaça e vou levar suas crianças para o conselho do telar, entendeu? E você vai ter que sair de qualquer jeito. Isso prova que é diferente? Olha só, a gente está, por exemplo, pediu o Paulo para mostrar, a gente está na bicicletaria ou borracharia, né, que o senhor mantém aqui no bairro Morada Nova. Inclusive, o senhor está morando aqui praticamente a favor. A favor, praticamente a favor, entendeu? Porque o cara é meu amigo, o pessoal é meu amigo. E alguém em solidário que ajudou o senhor. Isso, ajudou. Inclusive, vai até desmanchar isso aqui, que o projeto aqui é fazer posto. Eu nem podia estar morando aqui, que não tem saneamento básico, não tem nada isso aqui. Isso aqui é só mesmo, deu para trabalhar mesmo, entendeu? Agora, seu Marcos, o que o senhor espera como cidadão, pessoa trabalhadora, que vive lutando o dia a dia? O que o senhor espera? Justiça. Justiça. Eu quero justiça. Só a justiça. Só a justiça. Só mais nada que o juiz olha lá, para ver quem está certo, quem está errado, se eu comprei, se eu paguei mesmo, se eu tenho direito de alguma coisa. Porque se chegou lá, tirou minhas telhas, tirou tudo, arrancou tudo, levou embora. Vocês estão vendo aí, tem prova de tudo. Pode passar lá agora, você vai filmar lá, você vai ver. Só que a justiça, mais nada.